Com o orçamento já apertado, o que a população menos precisa pagar por algo que não consome. E é pensando nisso que o IMEP está fiscalizando locais de venda de gás de cozinha na capital. Nós analisamos o aspecto físico do recipiente, depois colocamos ele em cima da balança, e aí você vai ver o resultado da balança, vai somar o peso da tara junto com o do produto. Lá na balança do resultado final, você vai fazer a subtração do peso da tara. Tem que chegar ao valor de 13 quilos ou com 350 gramas de tolerância, que por uma razão técnica é o que é tolerável. Se não estiver dentro dessa margem, o consumidor está sendo lesado. Todo qualquer estabelecimento que revende gás tem que ter uma balança para que a chamada tire a tema. Todo qualquer consumidor tem o direito de exigir, se tiver alguma dúvida sobre o procedimento, se ele está sendo lesado ou não, ele pode pedir para fazer essa conferência. Além de não aceitar um botijão que esteja muito amassado, é importante verificar se o lacre está intacto. E também que o ponto de venda é legalizado. E a venda do botijão com irregularidades não afeta apenas o bolso do consumidor, podendo ser também um risco para a saúde e segurança. O aspecto físico do botijão, se ele está muito amassado, provavelmente pode, apesar desse recipiente, já ser preparado para evitar qualquer vazamento. Mas é bom sempre ficar atento e, nesse caso, o corpo de bombeiro está bem vigilante em relação a onde está sendo acondicionado o botijão de gás e o aspecto físico do ambiente que revende. Durante a fiscalização, também estão sendo analisadas as mangueiras e os reguladores, assim como a marca do IMEP nos recipientes. Então, vamos lá.